Olá, bem-vindos! Nesse vídeo vamos demonstrar como listar associações de dispositivos de uma chave SSH no senha segura terminal proxy. Primeiramente, é necessário criar dispositivos no cofre. Vamos em Devices, Devices novamente e vamos clicar em New. Para visualizar como criar um dispositivo, veja o vídeo no YouTube do Senha Segura, Como Criar um Dispositivo. Após criá-los, é necessário cadastrar uma chave SSH. Vamos em Pan, SSH Keys e SSH Keys novamente. E vamos clicar em New. Também é possível visualizar como criar a chave pelo vídeo no YouTube do Senha Segura, Criação de Chave SSH e Sessão Remota. Durante a criação da chave SSH, é possível atribuir a chave a Dispositivos. Escolha os dispositivos. Clique em Add E Save E Save Agora, precisamos criar credenciais relacionadas aos dispositivos que estão associados a essa chave SSH. Vamos em Credentials e All. Clicar em New E pelo vídeo, Como Cadastrar uma Credencial, podemos visualizar como esse processo é feito. Lembrando que na parte de Dispositivo Lembrando que na área do dispositivo, é necessário preencher com o dispositivo relacionado à chave SSH. Assim, com as credenciais cadastradas, ao iniciar uma sessão proxy, é possível listar todas as credenciais com o comando LIST. Pelo comando LIST E digitando o username específico, pode-se filtrar e listar todas as credenciais com este username. E ao escrever o novo comando LIST, o username, dando um espaço, traço, traço, related, Podemos visualizar todos os dispositivos relacionados à chave SSH. Podemos visualizar que são dispositivos diferentes, com este novo comando, e no comando anterior, as credenciais ligadas a este username. Muito obrigada por assistir esse vídeo.